Música Esse evento profecia com que as escolas da cidade possam nos conhecer, conhecer as entidades, conhecer o que a gente está oferecendo de cursos e as oportunidades que os estudantes têm para ser qualificados. Música Eu acho que para o livramento ficar melhor, ele precisa ter mais oportunidades para os jovens de cursos, coisas que eles gostam assim de fazer. Essa mostra é sobre o curso de Electroeletrônica e de Energias Renováveis do Instituto. Venha conhecer a experiência dos alunos em uma escola técnica binacional, uruguaios e brasileiros, numa sala de aula. Música 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 Música